Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Glaice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. Bem-vindos ao meu inglês percorrendo o mundo. E a minha super dica de hoje é de como pronunciar os verbos regulares no passado em inglês. Colocar um verbo regular no passado é super simples. É só adicionar "-ed", ao seu final. Então, por exemplo, o verbo work, que é trabalhar, coloca "-ed", ao seu final, e você já fez o passado do verbo. Trabalhei, worked, worked. O verbo need, que é precisar, se você quiser falar precisei, é só colocar "-ed", ao final, e fala needed, needed. E o verbo play, que significa jogar, tocar um instrumento musical. No passado, coloca seu "-ed", e se pronuncia played, played. Perceba, eu falei três pronúncias. O "-ed", com som de "-t", na palavra "-worked". O "-ed", com som de "-d", na palavra "-played". E o "-ed", com som de "-ed", na palavra "-needed". Como é que eu vou saber, Glaice? É super simples, é só uma questão de prática. Então, com essa dúvida, eu vou gravar três vídeos. E o primeiro, que é esse, é sobre o som do "-t", como na palavra "-worked". Então, como regra geral, você vai ler ou ouvir falar que verbos que terminam, anota aí, verbos que terminam com a letra "-k", ou com o som do "-k", com a letra "-p", ou som do "-p", com as duas letras "-ch", com "-sh", com "-s", com "-x", e com "-f". Então, se terminou com o som dessas letras, ou com essas letras, se você puder adicionar "-ed", ao final, então o som vai ser "-t". Vou te dar vários exemplos. Work, o passado é worked. Worked, significa trabalhar. Termina com "-k", mas, por exemplo, a palavra "-like", termina com o som do "-k", mas não termina com a letra "-k", por isso que eu falei palavras que terminem com "-k", ou som do "-k". Work, termina com a letra "-k", e "-like", termina com a letra "-e", mas o som final é do "-k", então a regra serve para ele também. Então, like, o passado é liked, que significa gostar. Miss, que é sentir falta de... O passado vai ser missed. Missed. Stuffed, o passado é stuffed. Stuffed. Wash, que termina com "-sh". Sh, junto, tem esse som de "-sh". Wash, que é lavar. O passado é pronunciado... Washed. Washed. Watch. Watch. O som final de "-t", que é o "-ch", o passado vai ser watched. Watched. Watch significa assistir. Fixed, termina com "-x". O "-x", tem esse som de "-x", fixe, que é consertar. O passado é fixed. Fixed. Eu vou te dar uma outra dica para facilitar, uma maneira mais técnica de falar. Coloca os seus dois dedos aqui abaixo da garganta, bem encostadinho aqui, para ver se esses sons vão vibrar ou não as suas cordas vocais. Eu quero que você faça o som da letra Z, bem assim como uma abelha. Zzz. Perceba que, além de vibrar as suas cordas vocais, vibram nos seus dois dedos. Zzz. Então, esse som vibra. Então, geralmente falamos que os sons que não vibram são os sons ocos, como o K. Coloca aqui e fala assim, ó. K. O do P. P. O do SH. Sh. O do CH. Tch. O do X. X. O do F. F. O do S. Eles não vibram as suas cordas vocais. São esses os sons que, quando você for pronunciar com o ED, né, as palavras que terminam com essas letras ou sons, quando você colocar o ED, o ED vai ter esse som, porque não vibra as cordas vocais, esse som final da palavra. Mas ainda vou te dar uma outra dica, porque, olha só, eu não quero que você fique na paranoia de, na hora de conversar, falar, ontem eu trabalhei, yesterday, I, ai, peraí, gente, deixa eu colocar aqui o dedo pra ver se vibram as minhas cordas vocais. Não, não é isso. Mas, por exemplo, a palavra worked, a palavra work, que é trabalhar, fica muito mais suave pronunciar worked do que worked, worked. A palavra watch fica mais fácil falar watched do que watched, watched. Fica mais suave pra ouvir, mais suave pra falar. Então, à medida que o tempo passa e você vai praticando, você vai começar a perceber, porque tem palavras que não são verbos, mas terminam com ED seguidos desses sons de por exemplo, eu quero falar assim, eu estou envergonhada. Envergonhada é embarrassed. Então, antes do ED tem um S, aí o S, embarrassed, aí o ED, não é? Embarrassed. É a mesma coisa, não é um verbo, mas tem um ED ao final, antes do ED tem um S e fica mais suave falar embarrassed do que embarrassed, embarrassed. Então, você vai perceber que mesmo as palavras que não são verbos, que terminam com ED, que antes do ED tem esses sons que não vibram, esses sons que são P, C, Tch, S, KS, F. Eu já decorei, memorizei de tanto usar, vai ser a mesma coisa com você. Quando você falar, o som vai ser do T. Então, a melhor forma de você praticar é fazer uma lista de palavras que terminam com ED ou verbos no passado que terminam com ED e aí você sai testando, né? Então, eu vou falar aqui vários de novo. Worked, stuffed, fixed, missed, washed, watched. E você vai treinando, 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 tá? É uma questão de treino mesmo. E se você ficar falando, ah, mas é difícil demais, você tá dando um comando pro seu cérebro. Cérebro, ativar, difícil demais, você não vai aprender. É uma questão de prática. Então, é isso aí. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.